No próximo dia 10, Teresina vai estar em festa. 40 grupos artísticos e culturais espalhados por 7 pontos da cidade vão comemorar a passagem da Tocha Olímpica. As atrações estão divididas em bumba-meu-boi, reisados, coral, orquestras, bandas, grupos de dança, coletivos culturais, grafite, quadrilhas juninas, grupos de circo e capoeira. Nos principais pontos turísticos da capital, a festa começa antes da passagem da Chama Olímpica, às 5 horas da tarde. A tocha irá sair da Kennedy, do Carvalho, da Kennedy, então ela vai descer toda a Kennedy, a Freia e Serafim, e vai passar pelo Parque da Cidadania, que será aberto ao público nesse dia. Logo após ela desce e passa no Palácio do Carnac, percorrendo toda a Freia e Serafim, ela passará também em frente à Prefeitura, onde tem o Parque da Bandeira, que é em frente, que é muito belo, descerá pela beira do rio, Parnaíba, percorrerá toda a sua orla, até o Lagoa do Norte. De lá ele vai para o Teatro do Boi, de lá ele passará pela igreja, pela igreja da Vila Operária, onde a gente terá um grande arraial de quadrilhas, e terminará na ponte estalhada. O revezamento tem um percurso de 17 quilômetros pelas principais avenidas de Teresina. Para orientar o trânsito, serão 60 agentes da Estrans e 40 policiais militares, além de mais 48 PMs para o policiamento ostensivo. A interdição de algumas vias começa às 4 horas da tarde. O pessoal de Teresina, eu conclamo que nesse dia, dia 10, todos vão participar com certeza para ver. Então, observem através da Zequinha Freire, Presidente Kennedy, João XXIII, Freire Serafim, Alameda Parnaíba, Avenida Boa Esperança, Avenida Maranhão, ali o centro de Teresina na Praça Rio Branco. As pontes da Freire Serafim e Estaiada também serão fechadas para a passagem da comitiva. Vão ser isoladas, mas mediante a passagem deste comboio e desta passagem da chama olímpica, consequentemente, o trânsito vai ser liberado.